Fala meus amigos bombardeiros, tudo bem com vocês? Cada dia sai novo e joga uns NFTs gratuitos e como prometi aqui no canal vou fazer uma análise um pouquinho mais detalhada de cada um deles pra tentar economizar o tempo de vocês aí e ajudar pra que vocês tomem suas decisões se vale a pena ou não jogar cada um desses games E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Bomber Party, um dos games NFTs gratuitos que saiu, que é gratuito pra jogar E aqui eu já faço um adendo pra vocês ficarem ligeiros com a nomenclatura que alguns jogos recebem Por exemplo, jogos NFTs gratuitos ou gratuitos pra jogar não necessariamente são play to earn Eu quero dizer com isso, que ele possibilita que você jogue gratuitamente, mas nem sempre que você ganhe gratuitamente Entende o que eu quero dizer? Então muitos e mais muitos jogos estão ganhando fã por usar o termo free to play, que você pode jogar Mas não necessariamente vai permitir que você ali arrecade tokens, você ganhe dinheiro, ganhe NFTs, esse tipo de coisa Então fica esperto com a nomenclatura que cada jogo ganha aí pra você não cair num bait Então sem enrolar muito mais, bora conferir Bomber Party? Preparados? Então partiu! Então essa aqui é a tela inicial do jogo, tá? Quem não conhece o Bomber Party é um jogo, como o próprio nome diz, já muito parecido com o Bomber Man, né? Bomber Crypto também pode ser considerado parecido, já que tem aquele modo de vento que são bem semelhantes mesmo, tá? Mas a ideia aqui dele é ser um jogo totalmente gratuito Você joga, se diverte ali, coleciona seus bichinhos, vai aumentando a força dele E vamos tentar enxergar como a gente faz pra ganhar o token, tá? Acho que é uma questão importante pra ver se ele é só free to play ou se ele é free to earn Seria muito mais interessante Esse é o meu primeiro contato com esse jogo, então eu não entrei tanto a fundo assim nele Mas isso deu pra coletar um pouquinho de informação pra trazer o suficiente pra esse vídeo Vou começar mostrando aqui como que você joga, tá? Você vai ter que clicar em Marketplace e aí você vai ser direcionado pra essa tela, tá? Você vai conectar a sua carteira da Metamask no game, tá? É importante dizer que ele roda na Factory Chain, é a rede que o PVU rodava Então não é tão conhecida assim, a moeda que usa pra fazer as transações é o FAQ E isso pode ser um impeditivo pra muita gente que tem aquele receio de redes novas, né? Então logo quando você clicar pra conectar essa Metamask, ele vai pedir pra adicionar essa rede à sua carteira E aí depois de adicionado, pedir pra você conectar o jogo à carteira Feito isso, você vai vir em My Account e aqui vai estar o My QR Code, tá? Isso aqui serve pra você fazer o login dentro do game Existem versões pra Windows e também pra Android, você escolhe a plataforma que melhor se adequa, tá? Depois de feito o download, baixado e instalado Se for pelo celular, você vai usar o QR Code aqui, vai escanear e já vai entrar E se for pelo Windows, você vai fazer o download da imagem do QR Code E vai fazer o upload dentro do jogo, beleza? Antes da gente ir pra tela do jogo, eu queria mostrar pra vocês isso aqui também Você tem a possibilidade aí como NFT de comprar personagens Aqui tá saindo o valor de cada personagem O Minimo hoje tem 67 boons, que é a moeda do game Você pode comprar também equipamentos pra colocar ali nos seus bombers Ou acessórios, também é possível Além dos baús que você abre pra ganhar ali recompensas E também as chaves As chaves, elas são usadas pra abrir os baús Na verdade, o que a gente ganha dentro do jogo hoje São as chaves e os baús, tá? Os baús você ganha no PVP E as chaves você ganha no PVE Combinando uma chave comum com o baú Você vai conseguir abrir um deles E ele vai te propiciar ali algumas recompensas do jogo Eu até abri aqui o white paper pra ficar no detalhe Pra vocês verem quais são as possibilidades que você tem jogando Como ele diz aqui, ó Ganhando o PVP, você vai ganhar diferentes tipos de recompensas via baús Esses baús podem ser abertos E quando você abrir eles, você vai conseguir fragmentos, equipamentos, acessórios, tokens Ou mais penas, tá? Essas penas são usadas pra comprar chaves Que vão te deixar abrir os baús Então hoje tem duas formas de você ganhar no game, tá? A primeira delas é através desses baús Que você vai ter que fazer o PVP Ficar numa classificação que te propicie ganhar um deles E no PVE você vai jogar pra conseguir coletar as penas, tá? E essas penas, como eu disse, você vai abrir os baús E ver o que vai vir ali dentro E a segunda seria o ranking que nós vamos ver dentro do jogo Mas é o que ele tá falando aqui Quando você ganha no PVP, você tem um MMR Point Esse MMR Point, ele é usado pra definir o seu nível ali, né? Você vai ganhando, vai subindo na tabela de acordo com você vai ganhando mais pontos Ou descendo de acordo com você perde Então você pode ganhar também na classificação da tabela E abrindo os baús que você ganha no PVP Então vamos lá, tô aqui na tela do game já, tá? Como eu disse, lá tem dois modos de jogo O PVP e o PVE Cada um vai te trazer uma recompensa O PVE, você escolhe o seu personagem Depois que você escolhe o seu personagem, você vai pra partida Pode ver que tem muita, mas muita fase Acho que vai até o nível 200, ó lá, se eu não me engano E tem mais pra vir, tem muita coisa pra você fazer Você pode reparar que aqui embaixo tem a recompensa da pena Cada vez que você vai cumprindo o nível, você vai conseguindo a pena Eu não sei se mais pra frente ou nos bosses aqui As recompensas mudam Imagino que sim Pelo menos o valor delas Mas quem já conseguiu aí percorrer tudo isso aqui E teve algum resultado, fala aí nos comentários Quero saber também O outro modo é o modo PVP Que você vai jogar e ganhar os baús Eu não vou fazer uma partida aqui Porque ela demora um pouquinho Leva 10 minutos E além disso Tá demorando um pouquinho pra achar também Mas depois eu entro no PVE A gente dá uma olhadinha como que funciona Além disso, as tabelas aqui de recompensas, né? Quem conseguir um ranking alto Por exemplo, top 1 fica com 5 mil tokens E vai até o top 100 Que consegue 200 Eu particularmente acho isso aqui bem complicado Porque Cara, 100 pessoas Dependendo do número de jogadores que tem Se ela tem 1 milhão de players Quase ninguém vai conseguir Eu distribuiria melhor Não gosto desse modelo Confesso pra vocês Acho que apenas uma pequena minoria Que consegue tokens Principalmente porque você vai jogar com pessoas Que tem NFTs Que são personagens muito mais fortes Jogam 3, 4, 5, 6 bombas Ao mesmo tempo Você com seu personagenzinho ali Vai sofrer um pouquinho Então já me lembra um pouco Teita na Arena também My Master War Que tem esse esquema de ranking aqui Eu não gosto, tá? Tem pessoas que gostam Eu particularmente não gosto Que eu acho que favorece Uma minúscula parte Acho que se dividisse Toda essa premiação aqui De uma forma diferente Por exemplo Em vez de dar 200 tokens Pra 100 Dar 20 Pra 1.000 Sei lá 2 pra 10 Mil Algo do tipo Eu acho que seria Mais vantajoso, né? Pra quem tá jogando Free to play Porque isso aqui realmente É só pra quem tá bem competitivo Fora isso Existe aqui A lojinha Que eu falei pra vocês também Que de acordo com a pena Você compra a sua chave E aí você abre o baú Pode ver que é bem complicadinho Porque a mais comum Tá custando 800 penas No nível lá Que a gente tá Cada nível que você passa Tá ganhando 10 Então você vai levar 80 partidas 80 rankings Pra conseguir uma chave Mas eu acredito Com certeza Mais pra frente Essas competências Aumentam de valor, tá? Não vai ficar sempre em 10 Quando termina diminuindo isso daqui Mas mesmo assim Já vai vendo Que não é tão fácil Assim ganhar E basicamente é isso, tá gente? Vocês podem ver Que o game tá no começo Tá em beta, né? Liberou recentemente Aí pra gente jogar Então tem muita coisa Pra ser descoberto Não dá pra fazer uma análise ainda Muito no detalhe Do detalhe Pra saber quanto A gente vai ganhar efetivamente Até porque Eu não avancei tanto Pra dizer isso Mas eu vou jogar com vocês Um PV Só pra vocês verem Como que funciona Basicamente Esse é um mapinha Que eles são os inimigos Nesse nível aqui Eu vou ter que cumprir Uma missão Que é pegar 2 de energia Tá vendo? Coleta 2 de energia Pra poder ganhar a fase Esse aqui é bem simples Na verdade Não tem nada de dificuldade É só fazer essa missãozinha Que já ganha Então nós vamos jogando As bombinhas aqui Já conseguimos uma energia ali Conseguimos a outra Acabou Tá vendo? Já passamos já E aí a gente completou o level E já vai pro próximo Inclusive É interessante saber Que se você refizer Aquele estágio Você ganha A recompensa de novo Isso é bom Porque você pode ficar Farmando aqui Num desses Já muda um pouquinho O cenário Digamos que mais pra frente Aqui digamos Será no 15 As recompensas Subam pra 20 30 Que seja Ou depois do boss Talvez isso aconteça Então já fica mais fácil Você conseguir a pena E aí com a pena Você vir aqui E comprar Novas chaves E depois vai ter que fazer O PVP Pra conseguir os baús Então assim Turma Primeiro que ele traz Esse vídeo rápido Porque o game Tá aí Você viu que já tem Um ranking rolando Então é interessante Que você comece O quanto antes Caso você queira jogar O game A mais longo prazo Só que ainda Há alguns detalhes Que eu gostaria De estudar um pouco mais Jogar por um tempo Considerável Pra conseguir trazer Informação mais concreta Mas no geral Vocês viram Que é possível jogar De graça Isso é um fato Agora vamos analisar Se o Free to Earn Dele funciona Eu ainda não tenho Esse detalhe Mas se você tiver Deixa aqui nos comentários Que a gente vai junto Analisar esse projeto E talvez trazer Um segundo vídeo Aí compilando De uma forma mais macro Se vale realmente a pena Beleza? Então por hoje é isso Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Tchau, tchau